olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje vou tentar mostrar aqui pra vocês como é que está o meu jardim aqui dos fundos está horrível muito feio mesmo é bastante sol agora mas eu vou começar a dar uma ajeitada aqui podar fazer uma poda de limpeza em algumas plantas fazer uma limpeza nesse jardim não sei o que aconteceu não está pegando sol aqui ainda mas olha minha dracena olha aqui o que está acontecendo tem umas plantas que estão horríveis gente e a gente vai dar um jeito aqui vamos dar uma organizada vamos dar uma limpeza nesse jardim essas plantas aqui estão horríveis quase mortas praticamente vou tirar tudo daqui vou jogar no canteiro e aí vai deixar vou deixar por conta né da sobrevivência e de cada uma aqui tá precisando de limpeza olha tem muitas folhas amarelas aqui também essas de fimbax estão todas muito feias ali o filodendro perdeu bastante folhinha olha aquela parte ele tá toda peladinha mas vamos fazer uma limpeza aqui em todas essas plantas olha vai florir olha vai sair aqui a floração nessa de fimbax vou fazer uma limpeza nelas fazer um replante essas estradescantes que estão na borda que eu acho que eu vou tirar e plantar de novo é tá precisando de replante olha só as plantas estão ó morrendo sem replante olha caindo aqui os pedaços olha é tá tudo bem feio mesmo é acho que eu nunca vi meu jardim tão feio assim ó tá vendo a grama e isso aqui ó tudo é o cachorro tudo destruição né do cachorro aí aqui também ó aqui já tá uma bagunça aqui de umas pontas que eu tava replantando aqui ó tudo virou privada de cachorro eu falei pra vocês lá no jardim de fora né que eu tirei as estradescantes de lá porque os cachorros da rua tá fazendo meu jardim de privada né mas olha só aqui dentro também as minhas begônias estavam lindas aqui né mas olha lá tudo pisado tudo amassado cheio de fezes de cachorro meu cachorro tava fazendo a mesma sujeira que os cachorros da rua tá fazendo na calçada o meu tava fazendo aqui dentro mas é como eu já falei pra vocês né prioridade que sempre é o meu jardim né então eu doei o cachorro porque como eu falei se destruir se começar a destruir o jardim não fica aqui então tá fazendo fazendo privada em cima das plantas mesmo realmente então é vou dar uma organizada vou dar uma ajeitada aqui essas plantas precisam essas dos vasos elas precisam de poda precisam de replante vou começar a recontar elas também né mas primeiro vou ajeitar as plantas dos canteiros né então vou ver que que eu vou fazer ainda né tá bem sujo porque tá cheio de folhas no chão é muitas plantas precisando que serem podadas tá bem feio olha eu nunca vi assim meu jardim nunca chegou nesse ponto de abandono né mas vamos começar a ajeitar tudo agora vou replantar as epícias que elas queimaram no frio o dia que teve um frio intenso elas elas queimaram mas já ó já começou a brotar né aí eu nem replanto quando elas queimam não replanto não eu deixo que aí elas rebrotam né aí eu pego só os brotos né os brotinhos novos e faço replante ano passado foi a mesma coisa aquela ali ó até que desenvolveu melhor do que as outras ela tava devagar a samambaia ela saindo um monte de folhinha nova olha lá o tanto aí eu vou algumas eu vou replantar outras eu vou só afofar a terra e fazer uma adubação com um esterco de gado que eu tenho aqui essa daqui eu tenho podal que ela também feia tem umas plantas que estão lindas nessa peperomia aqui mesmo tá maravilhosa né tá bem linda aí eu vou jogar só um esterquinho por cima é algumas estão muito bem aqui essa cianinha tá linda tá com brotinho aqui esse base também tá legal e psales aqui tá bem ele tinha tava com os galhinhos que estavam murchos aí eu vi aí fui olhar dentro do vaso tinha apodrecido aí tava só o galhinho pendurado aí eu peguei plantei e recuperou já enraizou porque já tá já tá melhorzinha aparência aqui essas suculentas precisa dar uma dar uma limpeza também não vou replantar porque eu quero essas daqui eu quero que elas formem a cascata né eu quero que elas vão crescendo formando que a cascata eu vou só adubar não vou replantar não mas tem umas aqui que precisa de replante essa que precisa de replante essa aqui é só uma limpeza tá cheia de folhinhas secas essa daqui tem que replantar essa aqui nossa essa daqui tá feia tá muito sentida né ela passou sede aí talvez eu vou replantar ali ó estão as tradescantes que eu tirei do jardim da frente né então nem vendo né aqui ó é as que eu tirei lá da frente aí eu vou plantar elas aqui porque eu vou tirar essas pedras que estão aqui na borda e vou dar uma arrumada não sei ainda ao certo né mas eu vou pôr essas pedras é em outro lugar e vou colocar as tradescantes na borda igual tá de lá mas olha como tá sujo o jardim e aqui é onde tá o estrago maior que o cachorro fez ó tudo sujo olha aqui ó o que que ele arrancou tudo sujo tudo sujo olha virou literalmente privado os meus canteiros então é vou fazer uma poda nas roseiras é tem alguns com rosa essa daqui já acabou acabou aí essa daqui tá tá acabando aí aqui é deu a rosa poder e deu um broto bonito mas tá precisando já já podar né as roseiras a poda drástica aqui ó também acabou né nem nem deu para mostrar para vocês tem aqui a epícia daqui ó eu pensei que nem ia brotar tá brotando olha ela queimou também é com frio aí eu vou ver que que eu vou fazer aqui se eu vou replantar se eu vou deixar só limpar deixar ver se elas vão se recuperar ó tudo sujo aqui eu tenho uma rosa vermelha aberta mas mesmo estando com rosas eu vou eu vou podar né os gerâneos aqui é eu vou deixar vou tirar só as hastes secas enfim tá tudo muito feio né assim algumas frutíferas estão começando a brotar brotinhos novos flores a laranjeira tá cheia de flores aqui de novos botões aí eu vou eu vou começar a arrumar essa bagunça é devagarzinho não consigo fazer tudo em um dia só mas eu vou ir ajeitando vou mostrando para vocês aí nos próximos nos próximos vídeos né porque tá é muita coisa né para arrumar aí a casinha do cachorro tá ali ó mas aí como a gente doou o cachorro eu vou vou tirar a casinha de lá as telhas que a gente colocou para fechar para ele não entrar dentro de casa eu vou deixar por enquanto não vou tirar não mas tem umas coisas que preciso arrumar aqui que eu ainda nem sei o que que eu vou fazer né mas eu vou dar uma dá uma organizada nesse jardim aqui porque tá muito feio é muito mais muito feio realmente o canteiro aqui é tá bonito eu diria que o único lugar que o cachorro não fez estrago foi nesse canteiro mas é ainda não sei se eu vou manter ele né não era para manter né não fiz com a intenção de manter mas tá bonitinho tá precisando limpar né tem muita nasceu muito mastruz olha aqui ó e nasceu bastante tem muito muito mesmo aí nós não tiramos e tá precisando tirar por conta das suculentas porque acaba que eles eles crescem muito e eles estão fazendo sombra nas suculentas né só que é remédio e é um santo remédio e quando a neném nascer com certeza vai ser ótimo ter essa planta em casa né então eu vou deixar apesar de achar que é tá prejudicando né as suculentas porque tá fazendo sombra mas eu vou deixar aqui né porque certeza que eu vou precisar olha a mudinha da rosa do deserto que eu fiz por isso aqui ó da rosa dobrada né a única rosa dobrada que eu tinha morreu né aí fiz consegui fazer essa mudinha por estar aqui ó e tá aí tá linda ó aqui ó olha o tanto que a a essa crassula crassula ovata golo olha o tanto que ela gostou daqui tá desenvolvendo muito bem a jade a jade ela não é uma planta difícil de cultivar ela é fácil problema é que ela sempre funga na época da chuva né e eu quero ver como é que essas suculentas vão se comportar aqui durante a que agora né período seca é as suculentas vão bem em qualquer lugar mas na época da chuva é que é o problema né eu não tenho onde colocar elas é fora assim abrigadas né da chuva então tem que ficar no tempo e aí é no tempo que elas acabam né ficando feias esse trevinho eu vou ter que tirar porque é ele é muito invasor esse aqui também aí tá fazendo sombra eu vou tirar os trevinho mas eu vou deixar esses mastruz aqui porque eu acho que eu vou precisar bastante deles então eu vou manter aqui mas esse canteiro tá lindo talvez eu pegue as pedras né dali ó as pedras que estão ali e coloco aqui e aumento né o espaço aqui do canteiro para colocar mais suculentas né e vamos ver né eu não tenho tanta suculenta assim eu coloquei quase todas aqui né mas eu tenho algumas ali em vasinhos né então pode ser que eu faça isso e coloque elas aqui para ver se elas vão ficar bem se vão desenvolver continuar desenvolvendo bem né no período chuvoso porque a chuva que é o problema né olha como tá lindo isso aqui gente essa é a pelúcida pelúcida é crássula pelúcida nunca nunca consegui que ela se desenvolvesse que ela se desenvolvesse em vaso e aqui ela tava quase morrendo coloquei aqui olha que encanto que tá tá lindo aqui você é do senécio senécio peregrinos que é o colar de golfinho olha como tá lindo gente cresceu muito mas muito mesmo e aqui senécio esse é o radicãs acho que é radicãs colar de anzol ou colar de bananinha para mim parece mais bananinhas né olha mas tem gente chama de colar de anzol e chama de colar de bananinha também tem gente que fala que são plantas diferentes mas para mim é tudo a mesma coisa porque eu já vi ele assim é desenvolver de maneiras diferentes né às vezes ele tá parecendo mais anzol porque fica bem fininha as folhinhas e bem envergadinha principalmente quando tá pendente né aí ele enverga porque aí vai ficando penduradinho assim e aí a folhinha olha aqui ó bem envergadinha parece ser anzol só que aí e tá fininha já essa aqui olha tá bem gordinha e tá menos envergada parece mais com bananinhas então eu acho que é a mesma planta né eu se não me engano é senécio radicãs e eu não sei eu confundo muito o nome deles né porque tem senécio erreanos senécio roleanos e senécio radicãs e tem um monte de senécios e eu não sei mas olha é colar de bananinha porque tá parecendo muito olha com bananinhas tá lindo também ó deu muito certo essa daqui é uma essa que eu não sei crassula é não é crassula não mas essa daqui foi a patrícia patrícia que me deu e no vasinho tava dando muito certo agora tá linda aqui ó então assim eu ia tirar essas suculentas daqui né eu plantei aqui mas já na intenção de tirar porque meu pé de goiaba olha lá ó olha o sol ali ó meu pé de goiaba aí cai muita goiaba mas é eu acho que do jeito que a gente podou ele ali pode ser que não vai cair goiaba aqui em cima é e aí talvez dê pra deixar essas suculentas aqui porque ficaram lindas olha a perla que encanto que tá tá muito bonita é só tirar aqui ó essas outras plantas né tá tampando olha só aqui lindas né elas gostaram bastante ó nasceu uma zinha bem ali é elas não estão com uma coloração intensa bonita porque pega pouco sol né não tem um local que pega muito sol aqui não é mas olha estão bonitas aqui rubrutictum sedum rubrutictum aurora ali são cactos aí precisa de uma limpeza tem um cacto a mamilaria ali com flor precisa mais é só dar uma limpeza tem aí eu tenho que tirar tá vendo olha tá grande e tá fazendo sombra aqui ó fazendo sombra tem aqui essa aqui ó essa aqui não tá bonita não essa tá sombreada ó é a dá nem pra ver direito é a croma croma talvez eu podo aqui podo aqui tiro as rosetas e planto onde pega mais sol e aí se eu aumentar o espaço do canteiro aqui aí eu dou uma mexida nelas aqui pra poder deixar né esses esses mastruz aqui por enquanto né e mas tá tá bonito gente eu vou eu vou deixar por enquanto não vou mexer aqui não né porque eu acho que é o único lugar que tá lindo aqui nessa parte do jardim o restante tá tudo muito feio né é ruim pra mostrar agora por causa do sol aí vira sol e sombra e não tem jeito né é fica bem bem difícil de visualizar tudo mais é a grande maioria tá feia mesmo precisando de de limpeza de replante de poda poda mas vamos organizar né e aí nos próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês o que que eu tô fazendo aqui o que que eu tô organizando né porque não dá pra deixar desse jeito não minha rosa do deserto branca tá aqui com duas flores abertas a rosa tá com uma rosa aberta mas ela também não tá bonita não é aqui a outra primeira vez que vai florir não sei a cor ainda mas já dá pra ver que é um tom rosado eu acho que é diferente dessa né pelo menos eu espero que seja mas é um tom rosado podia ser vermelha né queria muito uma rosa do deserto vermelha mas vamos esperar abrir pra ver o que é né e é isso gente tá muito feio tá muito bagunçado vamos fazer uma limpeza vamos fazer umas organizações pra deixar esse jardim é com uma aparência melhor né porque tá do jeito que tá não dá pra ficar não tá feio demais e aí nos próximos vídeos eu vou mostrando pra vocês né como é que tá ficando aqui as mudanças muito obrigada a você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu e faça sua contribuição até o próximo vídeo e até o próximo vídeo